Sou a professora Maria Cristina Barreiros e vamos agora com mais um programa Advogando com Ética para a nossa preparação conjunta para a primeira fase do exame de ordem. Vamos estudar um tópico, uma inovação que foi colocada dentro do estatuto que inclusive foi feito em novembro do ano passado. Então se o seu estatuto não tiver o artigo 7b que foi incluído em novembro de 2019 seu estatuto está desatualizado e com certeza a inclusão desse artigo vai cair na próxima prova da primeira fase do exame de ordem, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre o artigo 7b do estatuto que é um artigo que tornou crime, criminalizou a violação a algumas prerrogativas a alguns direitos dos advogados. Não são todos os direitos previstos no artigo 7 que estão criminalizados, ok? O artigo 7b, aquele B grande, criminalizou a violação a prerrogativa do advogado prevista no 7º, inciso 2º, 3º, 4º e 5º do estatuto que é o que eu quero chamar a atenção para vocês. Além de serem incisos e direitos extremamente importantes e cobrado em prova agora dobra, porque caso seja violado também configura crime punido com detenção de 3 meses a 1 ano e penalidade de multa. Então vou fazer um esquema aqui para vocês agora na tela para que vocês possam tirar um print, ok pessoal? Certo? Então, inovação, já confere aí se o estatuto que você está estudando se a redação do estatuto tem a previsão do 7º B, ok? O que o 7º B ele traz para nós? Ele traz o seguinte, que é crime, crime, a violação, crime, a violação, se tornou crime, a violação, as prerrogativas, prerrogativas dos advogados leiam-se, os direitos dos advogados, os direitos dos advogados previstos no artigo 7º do estatuto do AB. Todos os direitos previstos, professora? Não. Se tornou crime a violação ao artigo 7º, inciso 2º, a violação ao artigo 7º, inciso 3º e a violação ao artigo 7º, inciso 4º e inciso 5º do estatuto. São esses 4 incisos que eu vou trabalhar um a um com vocês, que hoje, caso seja violado, vai gerar uma pena, um processo criminal e, posteriormente, a aplicação de penalidade de detenção de 3 meses a 1 ano. Antes de especificar cada um deles, dos incisos, inciso 2º, 3º, 4º e 5º, eu vou montar o esquema para vocês, ok? O que o artigo 7º, inciso 2º, ele fala? Ele fala da inviolabilidade, inviolabilidade do local de trabalho do advogado. Inviolabilidade do local de trabalho, do escritório do advogado. Vamos aprofundar sobre isso, ok? O inciso 3º fala que é direito do advogado se comunicar, se comunicar com o seu cliente em qualquer estabelecimento prisional, cível ou militar, mesmo que ele não esteja munido de procuração e, caso seja barrado por uma autoridade, isso agora configura crime, ok? O inciso 4º fala da prisão em flagrante delito do advogado. Nós vamos aprofundar, deixa eu só botar os temas para vocês, ok? E o inciso 5º fala da prisão do advogado antes do trânsito em julgado. E antes do trânsito em julgado, prisão do advogado antes do trânsito em julgado, em sala de estado maior, caso não exista, em prisão domiciliar. Então, é importantíssimo que a partir de agora você saiba. Violou a inviolabilidade do local de trabalho do advogado, não permitiu que o advogado se comunique com o seu cliente em qualquer estabelecimento prisional, cível ou militar, mesmo sem procuração, ok? Prisão em flagrante delito, que nós vamos abrir o esquemazinho, porque aí vai virar uma aula toda, eu vou sair do foco do esquema agora. E a prisão antes do trânsito em julgado do advogado, em sala de estado maior, caso não exista em prisão domiciliar. Caso esses direitos, e são esses direitos, especificamente sejam violados, ok? Caso esses direitos aqui, especificamente sejam violados, ok? Isso agora é crime punido com pena, pena de detenção, não é reclusão, com certeza vão tentar trocar isso na prova, pena de detenção de três meses até um ano, podendo ser acumulado com penalidade de multa. Então, eu lhe aconselho a tirar um print desta tela, ok, pessoal? Certo? Eles são julgados sim, pessoal. Esses crimes aqui, ó, violou, vocês têm que entender que a criminalização, o fato de ter um processo administrativo disciplinar, não impede um processo criminal e não impede um processo cível, visando futura indenização por danos morais e materiais. Então, se determinada autoridade, por exemplo, o diretor do sistema penitenciário aqui do Distrito Federal, impede que a Maria Cristina Advogada se comunique com o seu cliente, porque entende que ele está considerado incomunicável, e Maria Cristina não está portando procuração, neste momento, o diretor do presídio vai responder um processo criminal. E a penalidade que pode ser aplicada é a penalidade de detenção de três meses a um ano e multa. Mas a Maria Cristina Advogada, amanhã, se cometer um ato infracional, por exemplo, se a Maria Cristina violar, quebrar o sigilo profissional, sem um devido motivo justificado, pelo mesmo fato, violação do sigilo profissional, eu posso responder um processo administrativo disciplinar perante a OAB, visando a minha censura, eu vou responder um processo criminal, porque isto também é crime, e eu vou responder um processo cível, visando possível indenização por danos morais e materiais, pelos prejuízos causados, administrativo. Porque como regras e instâncias são independentes, é que se houver a violação da prerrogativa do advogado, prevista no sétimo inciso segundo, ok? Inviolabilidade do local de trabalho, sétimo inciso terceiro, direito do advogado se comunicar com o cliente, sétimo inciso quarto, que é a prisão em flagrante delito do advogado, sétimo inciso quinto, antes do trânsito em julgado, advogado em sala de estado maior, se não houver prisão domiciliar, se alguma autoridade violar essas prerrogativas, isso é crime, punido com pena de detenção, de três meses a um ano, combinado com pena de multa.